Fala galera, tudo beleza? DNR aqui trazendo mais um vídeo de Stardew Valley pra vocês aqui da nossa série, né, do Stardew Expanded. E pessoal, hoje aqui estamos aí praticamente no nosso último vídeo da estação do outono do ano 2, tá? E a gente vai ter duas cutscenes iniciais, duas ou três cutscenes iniciais aí pra vocês. Uma bem legal aí falando aí do nosso amigo lá do Jojakola, que a ama, né, o Jojakola Wendy. E também uma história bem legal aí que a nossa amiga Evelyn vai contar pra gente do nosso passado, né, do avô nosso no caso. Então, olha aí essa cutscene e logo mais a gente volta aqui com o episódio de hoje. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 fazer em ganhar dinheiro tá então aqui a gente tem aqui as nossas coletas pois eu preciso ver como que está aqui dentro das cabaninhas vamos dar uma olhada aqui na nossa estufa a gente tem coisa pra colher aqui também é só os cafés falta dois dias também para carambola e gente leva mais uma leva de carambola a gente está com muito vinho galera estou pensando realmente em fazer um outro esquema e depois que aqui ó a gente tem bastante carambola ainda para produzir e tem bastante já sendo feita né e até tem coisa para pegar ali do lado só que lá dentro a gente lá na minha adega a gente vai ver o quanto de vinho que a gente tem ainda tem muito vinho que está aqui parado 190 vinhos galera então isso daqui é falta dois dias para ficar pronto o nosso melhor leva olha que beleza então a gente compensa pra gente fazer em um outro lugar como se fosse uma nova adega e dá pra gente fazer isso lá a pedreira que é um lugar que a gente praticamente não usa né eu acho que vale bem a pena fazer isso daí então vamos fazer o seguinte vamos pegar o que tem que pegar aqui tem bastante coisa perdida na nossa fazenda que a gente não pegou nada eu poderia encher outro lugar também eu poderia até fazer aqui embaixo num esqueminha de vinho e tal mas não sei se vou fazer aqui na minha fazenda não sei se valeria a pena e agora lembrando hoje como é dia 22 pessoal lembrando que todo dia 22 aqui no expended depois você termina lá o centro comunitário cadê deixa eu procurar aqui a gente tem o dia do centro comunitário a gente pode dar presente para a galera falta pouca a gente aqui ó tô muito perto de conseguir o presente do magnus e da marni a marni eu sei que ela gosta de diamantes então vamos levar um diamante lá tava dando outras coisas pra ela deu uma pesquisadinha diamante ela gosta e o nosso amigo mago ele gosta de pé de coelho então vamos fazer o seguinte vamos pegar o pé de coelho que a gente tem aqui a gente tem aqui a gente tem um monte de pé de coelho lá dentro do nosso nosso galinheiro e a gente leva para ele também e aí depois vai faltar presente e as duas meninas não tão ganhando mais coração não sei porque eu dei presente para elas e elas não aumentaram o coração vai faltar para o o andy gus e lewis que eu tenho mais aqui em de gus e lewis eu tenho eu acho que eu não tenho quase nada mais para dar pra eles e o o gus que eu me lembre ele gosta de laranja o lewis gosta de pimenta que é uma das coisas que eu gosto de dar para eles então eu vou ver se eu tenho ali antes da gente ir lá eu não sei se vai começar já esse é o horário tem um monte de trufa é trufa que não acaba mais galera trufa que não acaba mais bom lá começou vamos fazer o seguinte então eu vou tentar pegar uma laranja aqui pra gente levar um presente para o nosso amigo gus e vamos ver aqui é damasco laranja aqui ó vamos colher uma laranja bastante aqui acho que a gente só pode dar um presente né e vamos também pegar pegar uma pimenta eu acho que eu devo ter lembra que eu guardei várias várias coletas de coisas aqui que a gente foi pegando durante o nosso jogo eu guardei aqui uma pimenta ela tem uma só uma só mesmo vamos então lá para o centro comunitário para gente aproveitar o evento né que na verdade não é um evento em si é mais um lugar para um dia que a galera toda se reúne lá a gente pode dar presentes e aí no próximo dia que a gente vai ver quanto de dinheiro que a gente vai poder tirar próximo é no outro e nesse meio que final da nossa estação né beleza tá os nossos amigos aqui vamos dar uma olhada para o lado direito ah ah eu tô sem serviço para dar para o nosso amigo será que ele gosta de café e café para o Andy não sei se ele gosta de café espero que sim ó a pimenta é para o nosso amigo Lewis beleza é o pé de coelho eu acho que o rasmódio não vem para cá né o rasmódio eu acho que ele não vem para cá vamos dar uma olhada para o direito é eu acho que ele não se junta com a gente ele deve estar lá na casa dele então tá vamos de laranja a laranja a gente dá para o Gus cadê o Gus? Gus, 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 Gus deve estar na cozinha está lá na cozinha vamos dar uma laranja para o Gus que ele gosta para caramba também beleza e o diamante para a Marnie Marnie está aqui em baixo e pronto a Marnie a gente conseguiu as 10 estrelas então ó se a gente dá uma olhada aqui 10 estrelas 10 corações falta então o Andy o Gus e Lewis já está com dois falta a gente dar o presente para o Magnus bom como a gente aqui não vai dar presente para mais ninguém vamos sair daqui vamos levar as coisas para o Magnus ele deve estar lá na casa dele sozinho o cara não curte participar das coisas aqui da comunidade vai ter que ir lá dar trabalho para a gente vai ter que ir lá na torre dele para fazer as coisas bom vamos lá faz parte bom hoje então galera sendo dia 22 depois ó próximo dia 23 que a gente vai colher mais uma vez aí depois no próximo episódio a gente já meio que vai entrar no inverno né entrando no inverno do segundo ano a gente só vai ficar focado aí em recurso mesma coisa que a gente fez no ano 1 só que agora com mais grana né então eu espero conseguir tá trancado que triste então ele não tá aqui não às vezes ele fica bugado ele aparece mas será que ele foi para deserto não sei lá bom já que o Magnus não tá aqui nosso amigo Rasmódiums já que ele não tá por aqui uai fazer o que vamos dormir né são 17 horas já não tem muito que a gente fazer a gente já meio que cuidou tudo da nossa fazenda amanhã é de coleta e a gente vai ver quanto vai dar de grana ah o que eu tava pensando fazer galera não sei se vocês já viram vamos dar uma corrida para cá vou mostrar para vocês eu não sei se vocês já viram mas tem até o exemplo lá do Otomite mesmo se a gente ir lá na pedreira vamos dar uma olhada lá aqui ó aqui ó a gente pode dar uma limpada geral a gente joga umas bombas aqui quebra suas árvores etc até começar quebrando aqui um pouco e o que que a gente vai fazer a gente vai pegar todo esse ambiente aqui e a gente vai simplesmente transformar tudo isso daqui numa máquina gigantesca de fazer vinhos e vinhos envelhecidos por que? a gente faz aqui no caminho tudo um monte de barril para fazer o vinho da carambola a gente só vem aqui e deposita as carambolas e automaticamente ela já sai dali e já vai para fazer o vinho envelhecido a gente não precisa fazer exatamente na adega entendeu? eu vi isso aqui lá no site de mods do Otomite achei bem interessante eu acho que dá para fazer um negócio bem legal aqui como a gente está com bastante vinho agora e demora para o vinho ficar pronto acho que é uma boa a gente fazer isso então vai ficar aí para a gente montar esse negócio na época do inverno aí acho que vai valer a gente fazer isso a gente pega bastante recurso bastante ferro bastante cobre né no caso e a gente faz um negócio desse então agora vamos fazer o seguinte vamos dormir deixa essas coisas no inventário depois a gente guarda né vamos puxar o nosso ronco aqui a galera deve estar lá no centro comunitário mas eu vou puxar um cochilo beleza vamos lá hoje é um dia que a gente vai ganhar grana hein galera vamos ver quanto que a gente vai ter de grana tem até uma musiquinha aqui vamos pôr uma musiquinha hitbox está desligada abertura não bota essa aqui para nós e a música mais dark deixava o fi aí curtir uma música dark tá fala comigo Sofia saiba que eu sou uma pessoa muito fiel a você tá nunca nunca aconteceu nada comigo ninguém nunca fez nada comigo tá tô bem nossa relação está 100% tá não tem nada de errado acontecendo aí com outras pessoas na cidade se alguém comentar alguma coisa realmente não tá né galera as pessoas que estão vindo para cima de mim pô só tô com amizade que eu quero ter uma amizade legal com todo mundo aí e tal só tá querendo forçar forçar a amizade bom vamos lá vamos cuidar aqui dos nossos bichos falar com todos eles pegar tudo que tem aqui nossa ele não para de brotar olha o quanto de trufa fica aparecendo galera é trufa para caramba não vai ganhar muita grana vou vender as trufas também eu não sei se eu vendo já hoje as trufinhas ou se eu deixo para vender no próximo dia nossa gente tem muita grana de trufa vou deixar para vender depois eu sei que a trufa vai dar bastante olha ela só não para de nascer trufa vamos aqui no nos nossos bichinhos daqui do lado galera para quem ah é uma coisa que eu esqueci de mostrar né o prismatic lá né a galera estava esperando aí para saber como está a situação da barra prismática vou mostrar para vocês infelizmente o prismática ele não funciona o tools lá ele não funciona com o automate você precisa colocar a o fragmento prismático direto aqui na fornalha você não pode colocar aqui dentro mas ele entra quando ele termina aqui ele joga lá dentro e olha que legal a gente está com 25 barras prismáticas pessoal porque 25 eu não sei mas eu tinha lembra cinco fragmentos prismáticos eu coloquei os cinco aqui nas cinco fornalhas que eu tenho e no resultado acabou que cada um me deu cinco barras eu não sei se foi algum bug ou se é isso mesmo se uma um fragmento das cinco barras só sei que deu 25 e com 25 barras se a gente olhar aqui nas nossas construções olha aqui ó no esprinkle prismático que é o aspersor a gente utiliza duas barras ou seja a gente poderia aí mexer na nossa estufa modificar ela toda porque ela pega 48 espaços então a gente conseguiria ajustar ela aqui e colocar só desse irrigador de 48 vamos fazer um teste vamos fazer um teste aproveitar aqui os nossos juninos estão trabalhando e a gente não precisa se esforçar com isso vamos fazer um teste aqui ó vamos pegar duas prismatic charts e vamos fazer isso aqui lembrando pessoal que muita gente pediu o save no final da nossa série tá é pode ser que alguns mods não funcionem por exemplo no android etc e tal então se eu acabar colocando isso aqui eu tenho que coletar galera se eu acabar colocando pra vocês o save depois pode ser que não funcione pra muita gente tá porque querendo ou não no meu save aqui tá com muito mod diferente tem o expanded tem o automate tem agora o prismatic tools tem muito mod que pode ser não sei todos mas pode ser que não não sei todos aí que não funcione né não pode mudar alguma coisa etc e pode dar alguns bugs não que não dê pra jogar isso dá mas pode causar bugs tá tá vamos ver aqui vamos tentar fazer um sprinkle prismático beleza vamos ver como ele funciona olha só galera ele pega ó bem mais espaço que o nosso amigo aqui ó ele foi até aqui ah o problema olha só se a gente colocar um aqui nesse ponto tá vendo a gente vai colocar um aqui o outro a gente teria que colocar aqui pra ocupar o espaço aí sobrou uma borda no canto ó e sobrar uma borda no canto eu não sei se é muito válido né a gente ficaria com um canto ali sem água a gente teria que colocar outro irrigador aqui do lado que talvez seja interessante deixa eu ver dá pra gente colocar o irrigador do lado pra gente colocar um irrigador do lado talvez seja interessante fazer isso ó a gente põe um irrigadorzinho do lado pra irrigar só essas plantações que estão aqui tá de canto e a gente coloca as outras ali porque querendo ou não se a gente for parar pra pensar a gente consegue aí bastante coisa deixa eu fazer um teste aqui galera ó aqui utiliza três espaços vem até aqui se eu colocar um aqui é não vai dar eu ia tentar fazer um esquema diferente mas não vai dar não bom então vai ter que ser o seguinte galera eu ponho um aqui aí eu ponho o outro já em seguida aqui e aí esses finais aqui ó a gente coloca um por fora e já era a gente resolve um problema nosso e a gente só fica com dois sprinkles aqui a gente acaba é plantando mais coisas né querendo ou não ó ir pra cá pra baixo vamos ver pra baixo será que vai dar a mesma coisa? pra baixo vai dar a mesma coisa então a gente vai ter problema dos dois lados tanto embaixo quanto em cima então a gente planta embaixo planta em cima ali e faz as bordas acho que vai ser bom vai ser interessante depois a gente faz isso então talvez aí nos próximos vídeos a gente deixe isso pronto bom como é que os nossos amigos estão demorando muito pra resolver as coisas vamos fazer o seguinte vamos lá falar com o Magnus ele deve estar na casa dele vamos entregar aqui o pé de coelho aí na volta a gente vê se colheu tudo as coisas do Junium e a gente vende e vê o que vai dar vamos ver se tem coisa nossa para pegar aqui olha a gente já está com três resinas galera vamos pegar essas resinas aqui para a gente levar embora porque com as reginas as reginas a gente pode fazer bastante coisa tá desculpa reginas aí e todo o Brasil vamos lá beleza pegamos aqui então as resinas falar certo senão eu vou acabar sempre falando regina depois vai aqui ó com isso aqui galera vai ajudar muito a gente fazer depois do nosso negócio na pedreira tá vai valer muito a pena a gente fazer isso bota tudo na pedreira lá o negócio deixa produzindo automático e já era a gente não precisa ficar toda hora olhando não é muita resina para a gente beleza vamos correr lá então falar com o nosso amigo mago eu não sei se ele tem evento aí de e das corações etc o Andy a gente está com bastante coração com ele vocês viram que teve bastante cena legal com ele aí também o Andy arrumou a casa dele né a casa dele era toda ruim toda zoada porque ele era desleixado e agora a casa dele está bonita pronto o maguinho você viu que ele fala ele falou ali galera agora a gente pode entrar no porão dele mas a gente já podia entrar no porão não podia? a gente já podia entrar no porão não podia? a gente já podia entrar no porão dele? a diferença é que aqui é a nextpand né? a nextpand já era liberado isso acho que não tem outro lugar para que a gente pode entrar aqui não tem pelo menos eu não sei vamos sair então vamos lá para a nossa fazenda agora temos mais um amigo aqui com bastante corações eu sei que tem uma conquista parece pessoal que é com oito amigos com dez corações tem um, dois, três, quatro, cinco o Marlon seis, sete, oito, Andy nove, dez é oito né? oito com o Andy então acho que se eu fazer o Andy eu consigo ganhar a conquista eu não sei se essa conquista só é do jogo ou só é da Steam por exemplo que eu jogo pela Steam ou se ela funciona também para o jogo se funcionar para o jogo beleza, está valendo melhor do que nada tem a Marnica também dando presente então depois eu só vou focar galera em dar presente para quem for me dar receitas porque a gente vai precisar das receitas né? ó, tem coisa para colher aqui enquanto ele cole lá não vou perder tempo eu vou ver aqui no canto de baixo porque a gente tem nossa plantação inferior ó, aqui está tudo colhido aqui está tudo colhido e aqui está tudo colhido perfeito, vamos pegar tudo que tem para pegar vamos pegar aqui vamos pegar desse aqui também galera eu acho que a gente pega dois milhões em será? acho que a gente vai pegar dois milhões em então nem aí vou pegar e vou vender também ou não? melhor não melhor não né? vamos deixar para vender depois as coisas dos animais porque eu quero só contabilizar quanto que vai dar de Oshikoko nessa nossa plantação aqui a gente deixou meio que tudo para ser colhido agora então ó, tem bastante Oshikoko aqui que eu deixei tudo dentro dessa casinha vamos pôr para vender vamos ver como que vai dar curioso hein ó vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá curioso demais para saber o que vai dar vamos guardar nossas coisas aqui para a gente organizar um pouco nosso inventário tem um pão, tem um item que eu posso vender eu vou guardar isso aqui porque eu não vou usar agora eu vou guardar essas pilhas aqui que eu estou de sobra depois a gente vai fazer os sprinkles também irrigadores, aspersores, como nós desejarmos vou vender o pão, obrigado Evelyn mas não vou ficar segurando o pão não e vamos ver então quanto que a gente vai ganhar de grana galera estava esperando por esse momento quanto de grana será que a gente vai tirar aqui em startup nossa esposa está lá, vamos ver quase 700 mil de gold galera quase 700 mil de gold a gente tinha feito a conta da outra vez lá a gente deu 200 e poucos mil né 230 mil 230 mil mais praticamente 700 mil então 200 né, 700 900 mil deu mais de 1 milhão galera deu mais de 1 milhão porque arredondando aqui né não, chegou a dar 1 milhão não a gente não fez 300 se fosse essa tô doidão galera, tô doidão a gente fez aqui arredondando 700 mais 230 a gente fez 930, deu quase 1 milhão faltou pouco pra gente conseguir 1 milhão muito bom muito bom então galera, do jeito que a gente fez aqui a gente quase tirou 1 milhão na estação do outono tem mais 4 dias agora eu acho que 4 dias contando hoje será que ainda tem mais uma colheita galera? tô aqui pensando agora que eu parei pra refletir aqui será que ainda a gente tem mais uma colheita pra fazer de de... de Oshikoko? ó, falta 4 dias mas contando com hoje 25, 26, 27 28 é o quarto dia então a gente tem mais uma colheita galera a gente tem mais uma colheita e a gente achando que ia ter, pelo menos eu né burrão achando que ia ter mais que não ia ter mais então a gente vai ganhar mais 200 e poucos mil então sim, a gente vai bater mais de 1 milhão de vendas só de Oshikoko em uma estação perfeito, perfeito ah, vamos fazer o seguinte então já que a gente... já tá aqui ó, vamos... nossa, olha... gente, olha isso aqui gente olha o quanto de trufa que tem no chão não... não vou cansar de falar isso e isso que a gente tem o... Baca no meio aqui imagina se fosse tudo de porco tudo de porco tudo de porco nossa, ia dar muita trufa não precisa nem fazer plantação gente vamos fazer só coisa de porco que a gente consegue granalote até é louco bom, vamos vender agora vamos vender o que a gente conseguiu hoje vamos pegar tudo que a gente pode pegar de item eu vou deixar aqui rodando falta pouco ainda antes da gente dormir a gente vem buscar vamos deixar rodando as coisas eu vou pegar esse aqui também para produzir ali as coisas vamos vender e vamos ver quanto vai dar a gente quase bateu 2 milhões ó a gente vai bater 2 milhões no final do inverno vocês vão ver com 2 milhões a gente pode comprar eu não sei o que eu vou comprar ainda eu estou pensando muito em comprar uma arma para a gente ir em Crimson Badlands eu não sei se é a melhor coisa que a gente pode fazer comprar uma arma lá dos aventureiros da guilda opa, não peguei as coisas né não adianta nada vou passar aqui sem pegar é que está produzindo ainda né posso pegar depois o que que vocês acham galera compensa eu comprar o que com os 2 milhões deixa nos comentários a gente vai juntar 2 milhões aí deixa nos comentários o que que vocês querem que eu compre assim não vamos comentar tipo de comprar compra a casa para a Pan a Pan que espere não estou com dinheiro sobrando entre aspas né deixa a Pan esperar mais mas tipo ah vou comprar o que ah compra o cetro de teletransporte que volta para a cidade para a sua casa ou compra uma espada ou uma adaga temperada para quem não sabe tem aí olha mais coisa na cena ali tem as coisas temperadas que vendem lá na guilda dos aventureiros eu não sei se de quarta-feira vende a gente pode dar uma olhada lá mas tem os equipamentos temperados que dão muita grana para a gente que custam muita grana para a gente mas eles são muito mais fortes acho que é 200 e pouco de dano e a nossa espada tem 100 gente é o dobro é o dobro de dano então você deixa aí ó deixa no comentário ou uma adaga ou a espada temperada ou martelo acho que também tem temperado o cetro de teleporte deixa aí nos comentários e a gente vai ver eu vou teleportar meu negocinho aqui dentro deixa nos comentários que eu quero ver o que vocês acham o que vocês comprariam no caso com esse dinheiro tá eu vou levar em consideração aqui por isso que eu tô falando pra vocês não falar pra mim fazer as coisas da Pan não porque eu não quero não vocês podem fazer pirraça comigo falar que eu vi vocês acham que eu não vi vocês falando de mim e que a Pan era meu verdadeiro amor? você acha que não? você acha que eu não vi? deixa vocês aí, deixa, deixa tô aqui, tô longe da Pan gente Sofia, tô 100% com a Sofia se um dia eu acabar me divorciando da Sofia eu já tenho em mente quem que eu quero aí tentar casar eu já falei nos outros vídeos eu não sei se vocês lembram mas já falei com quem eu quero casar olha tô com bastante isso aqui pra mim dar pro nosso amigo Apples então galera esquece esse negócio de Pan esquece esse negócio de Pan pra quem não sabe eu falei que eu quero casar com a Camila caso nada dê certo mais com a nossa atual esposa Camila ainda não tá disponível gente ela vai ficar disponível no próximo update do Xpended aparentemente que eu vou trazer um vídeo ainda é que eu tô esperando o criador do mod chegar e falar o lançamento do vídeo vai ser da atualização vai ser dia tal aí eu vou faço um vídeo pra vocês falando ah galera tem isso, isso, aquilo dia tal vai tá lançando aí esse update do Xpended e aí vocês vão acompanhar comigo vou trazer na série tá caso a série chegue a finalizar eu ainda vou trazer depois alguns episódios extra, saca? olha só galera nossos primeiros 10 vinhos de qualidade de iridium galera ó se a gente olhar são 6.300 por vinho o vinho normal dá 3.100 é o dobro do preço galera a gente deixa aqui 3 meses mas a gente ganha o drobo o dobro de preço tá difícil, eu já tô com a língua travada então galera é muita grana gente é muita grana já entrou mais aqui ó mais vinho pra fazer e a gente tem bem picado tá vendo? tá bem picado os nossos nossos dias aqui o mais velho agora é o que entrou agora e a gente tem muito gente 240 vinho é muita coisa ó 700 mil de vinho bom vamos deixar aqui né vamos deixar juntar mais é mais gostoso quando a gente deixa juntar mais a gente vende tudo uma vez né vamos deixar aí produzindo porque dinheiro agora a gente tá sossegado quando a gente precisar mesmo a gente chega e fala ó beleza agora a gente manda bala aí ó quero nem ver só vende tudo vamos fazer o esquema então aqui galera vamos pegar as coisas pra gente vender vamos pegar esse cara aqui vamos pegar esse cara aqui também o que dá pra vender a gente vende o que não dá pra vender a gente guarda vamos passar aqui o guardar o que dá pra guardar beleza e aqui também guarda tudo o resto a gente vende a gente precisa fazer o sashimi né sashimi sashimi nossa falta pouca receita pra mim né gente quero ver bastante ainda ó ó infelizmente ó eu aperto galera ah tá se eu segurar apertado não preciso ficar apertando né só que será que ah eu posso apertar o outro junto hein assim pronto muito bom assim é mais rápido de fazer as coisas mas ah a musiquinha do mago né parece a musiquinha do mago que tá tocando vamos vender esse daqui eu poderia vender esse aqui mas não vou vender porque é o nosso cafezinho do dia a dia a gente tem café pra caramba aqui ó café triplo que a gente fez vamos passar a pegar agora as coisas aqui dos nossos amigos porquinhos que já me deram mais trufas trufa com a todo lado vamos lá pega aqui pega aqui todo mundo vamos lá todo mundo passando as trufas pra mim vamos depositar elas aqui a gente tem muita trufa fazendo mas eu já vou pegar as coisas de vender aqui ó isso aqui a gente vai vender também beleza e agora a gente vai ali nos nossos amigos nossas amigas galinhas coelhinhos dinossauros eu já falei com todos tô doidão e a gente vai vender também tudo que eles tem aqui ó o resto a gente deixa produzindo e vamos ver quanto que a gente vai tirar de grana aqui também que vai dar óbvio né a trufa caindo ali óbvio que vai dar já nossos 1 milhão aí 2 milhões tem bastante coisa vendendo ai quase hein quase hein quase que eu perco meu cafezinho perde cafezinho não pode não tá eu não tenho que dar presente pros caras que eu tô mais amigo não então vamos fazer nossa soneca galera são 2 horas da tarde eu sei que tá cedo ainda mas vamos dormir porque senão vai ficando muito longa as nossas coisas aqui né vamos ver quanto dinheiro vai dar gente 190 mil mais 27 mil 217 mil de gold olha que beleza 217 mil de gold a gente tá com 2 milhões e 100 galera então ó que nem eu disse já disse aí um pouquinho atrás deixa nos comentários o que vocês gostariam de ver que eu comprasse com esses 2 milhões que seja aquelas coisas úteis né tipo ah não compra lá a adaga pra gente ir pra Queenstall Badlands porque como vocês sabem em Queenstall Badlands a gente tem um lugar que a gente nunca acessou e eu acho que uma arma mais forte agora vai ser ótimo pra gente poder ir lá então espero que todo mundo comente e tipo compra uma adaga, compra uma espada né mas não, comenta o que vocês quiserem se você quer que eu compre o Cetro fala do Cetro quer que eu compre o negócio da Pan compra também mas eu espero que ninguém fala isso não né mas é isso aí vou até ó vou deixar aqui ó vou dar pra vocês aí o gostinho ó aqui é a Sofia não é a Pan tá? tudo bem e é isso aí galera vou ficando por aqui até o próximo vídeo então espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal se não é inscrito ainda deixa o curtir e é isso aí valeu falou e fui tchau